É o seu Balanço Geral de volta nesse clima de despedida com o festival, mas ainda falando sobre ele, porque ele segue até o final de semana e é com ele, Micael Mello, que a gente volta a falar ao vivo sobre uma edição, eu diria, histórica, né, do Balanço Geral, com os melhores do maior festival do mundo. A gente há pouco, inclusive, já mostrou a chamada aqui, Micael, com o Polito, que vai vir de Floripa pra cá, junto com todas as nossas equipes aqui, pra fazermos essa edição, então. Então, pedi pra você contar pra gente dessa expectativa, que deve ser muito grande. Eu, particularmente, tô achando o máximo. É claro que é muito grande essa expectativa, né, Sabrina? Estamos todos ansiosos, eu imagino que o público que tá em casa também está ansioso, porque pela primeira vez na história, um telejornal vai mostrar uma edição com os campeões, os grandes campeões da 40ª edição do Festival de Dança. Então, é claro que a produção tá trabalhando bastante pra levar o melhor produto pra você que tá em casa e você que nos assiste todos os dias. Então, não deixe de conferir a edição especial deste sábado. Uma edição histórica, assim como o Festival de Dança, que já tá na sua 40ª edição. Então, você pode esperar muitas emoções, realmente muita dança no nosso Balanço Geral. Sabrina, eu sei que você vai brilhar ainda mais nesse sábado aqui com a gente e todos os nossos telespectadores não podem perder. Então, o Balanço Geral Especial do sábado faz parte, né, dessa programação do final de semana. E o Festival de Dança, que segue até amanhã, também tem mais programação gratuita, também, que as pessoas podem conferir. Por exemplo, o Dança no Mirante. Acontece amanhã cedinho, das 7 às 8 da manhã e depois, no final da tarde, tem novamente. Ou seja, você pode participar ali, dançar lá no Mirante, aquelas aulas de Fit Dance, Zumba, enfim. Pode dançar amanhã cedinho, depois vem pra casa, descansa lá no sofazão, assiste o Balanço Geral. Além disso, depois do Balanço Geral, o que você pode fazer? Tem o Dog Dance Day, que acontece na Saltar Escola de Dança. Ali, os cachorrinhos e seus tutores vão ter um momento muito especial, vão poder dançar, vão poder curtir. Vai ter feira ali também, enfim, venda de vários produtos artesanais e tudo mais. Então, tá muito legal também. Além disso, Sabrina, tem o Case no Festival, que é aquela capela que tá funcionando nesse período agora. Então, o sábado promete ser bastante movimentado, vai ter casamento, vai ter renovação de votos aí. Quem queira amarrar o seu burro, como diz o outro, vai ser um momento muito especial realmente ali. Porque o Festival de Dança, ele proporciona momentos maravilhosos, né? Essa 40ª edição, essa edição histórica aí é claro que vai fechar com tudo de bom pra todo mundo. Ainda mais, e acrescentando, claro, as Noites dos Campeões, que eu falei agora há pouco, a Misa Diles, e também a Tarde dos Campeões do Festival Meia Ponta. Porque o Festival Meia Ponta, a Sabrina, ele encerra hoje à tarde as últimas apresentações. E amanhã todos esses campeões do Meia Ponta se apresentarão na Tarde dos Campeões no Centro Eventos. Então, tá todo mundo convidado pra curtir toda essa gama completa aí. E quem ficar em casa, como eu falei, dá pra curtir o nosso Super Balanço Geral. Sabrina, agora há pouco eu tava conversando com o Polito, ao vivo, e aí eu falei pra ele, desafiei ele a dançar, né? Então, espero, deixo o mesmo desafio pra você, que você solte alguns passos de dança amanhã aí pra gente. Nós queremos ver, viu? Agora volta ao estúdio com você. Ih, você sabe que há muito tempo atrás eu participei do festival, palco aberto. Nunca cheguei no palco principal do Centro Eventos, não. Mas, como amanhã vão ser só os primeiros lugares, eu vou pensar e muito, viu? Eu só faço nem que seja um pra lá ou dois pra cá, porque, gente, só os primeiros lugares estarão no Balanço Geral de amanhã, a partir do meio-dia. Micael tá brilhando muito aí com o Estelão ao fundo, hein? Ele tem muita luz. Valeu, Mica. Obrigada sempre por estar aqui com a gente, participando, conversando, e trazendo as informações ainda nesse ritmo de festival.